Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto e esperei até ao dia de hoje porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. Eu gostava de vos dizer o seguinte, a minha carreira de treinador é um livro aberto, começou em 2012, é um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração e tem seguramente duas, três páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda porque já a utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino e quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020 e de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há seis ou sete meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. E é bom, é um orgulho e como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos este ano e se Deus quiser vamos continuar a ganhar com o trabalho de todos dentro do CT. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui, gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos três ou quatro meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo, eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E eu não vou falar mais sobre este assunto. Como eu vos disse, há seis ou sete meses atrás foram três, quatro meses a bater na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. E hoje continuo aqui e se tudo correr normalmente até 2025, que é o contrato que eu tenho. E volto-vos a referir sobre este assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e essa é a única certeza. Eu sou com muito orgulho, isto é para os nossos torcedores, e eu vou falar os nossos torcedores. Muito obrigado de coração, eu já vos disse que eu sou mais de coração do que cabeça. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Era só isso que eu queria dizer e sobre este assunto, vou voltar a falar em português bem claro, não falo mais. Isso, já que você citou, para esclarecer um ponto, não sei se você pode esclarecer para a gente, porque o outside entrou alegando que você assinou um pré-contrato. Então isso não aconteceu. Vamos ver, vamos ver. Não aconteceu. Vamos ver, já vos disse, não falo mais sobre esse assunto. Só há uma verdade e você sabe qual é. Você é que tem que escolher. Vocês têm que escolher o que é que vocês querem dizer. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso. Que tal o grande detalhe? O Abel assinou o pré-contrato, a Helena já sabia, o dinheiro de 12 milhões de dinheiro foi depositado no Palmeiras, o Cristiano, o diretor financeiro, não sabia que dinheiro que é, a Leira mandou devolver o dinheiro e aí com isso tudo, o Abel foi pressionado na FIFA junto, que eu não sei se é o Palmeiras e o São Paulo, porque eu como uma pessoa leiga, juridicamente, leiga, que eu não sou, mas tudo bem, pode ser o otário que é o Neto, o Zé Ruela. Meu irmão, se os caras depositaram o dinheiro, se os caras têm o pré-contrato... Com a conivência do treinador, porque ele assinou o pré-contrato. E se ele assinou o pré-contrato, os caras já ganharam, irmão. Os caras já ganharam. Antes do ano passado. Vem a sonora dele em novembro e isso aconteceu em dezembro. É muito jogo seguido, é muita conferência de imprensa seguida, é muita viagem seguida, é chegar ao OCT às quatro horas da manhã, é decidir se vou dormir a casa com a minha família ou se fico ali. Eu não quero isto para mim. Não é isto que eu quero para mim. Não é isto que eu quero para mim. Você está meio de saco cheio. Mesmo. Você pode ir embora ano que vem antes de terminar o contrato? Tenho que esperar para ver. Abel Ferreira fechou com o Alçade do Catar. Essa é a informação que eu recebo de uma fonte muito forte lá no futebol do Catar. E a informação é... Abel Ferreira está fechado com o Alçade do Catar. Vai ser apresentado, vai se apresentar já junto com o grupo no dia 5 de janeiro. Essa é a expectativa. Essa pessoa tem acesso a clubes, tem acesso a jogadores. Essa já é a informação que gira ali nos bastidores do Alçade.